Pessoal, reta final chegando, falta muito pouco para as eleições. É agora no dia 7, menos de uma semana e a gente precisa mais e mais da sua ajuda. A gente precisa do seu gás, desse seu esforço final, de interagir conosco nas redes sociais, de mandar o WhatsApp para a gente, 99599-2323 e pedir voto para todo mundo. Pedir voto para os amigos, para os familiares, na igreja, no supermercado, enfim. Esse é o momento e eu conto com a sua ajuda para a nossa campanha. Marcelo Calero 2323, em nome desse nosso rio tão lindo, tão imenso, mas que precisa muito de ajuda em Brasília. É isso pessoal, vamos renovar a política. Deixa essa onda crescer e virar tsunami. Marcelo Calero 2323, rumo à vitória. Um abraço grande.